Direita, esquerda, tamp, tamp, direita, esquerda, tamp, tamp, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, tamp, tamp, direita, esquerda, tamp, tamp, direita, esquerda, tamp, tamp, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, Turma, 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 direita à esquerda Turma, 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 direita à esquerda Turma, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tap, 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 esquerda, tap, tap, direita, esquerda, tap, tap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tap, tap, direita, esquerda, tap, tap, direita, esquerda, tap, tap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Da, 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 direita, esquerda Da, da, direita, esquerda Da, da, um, dois, três, quatro, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, da, da, da Da, direita, esquerda, da, 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 direita, esquerda, da, 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 da